Que o nosso amigo bigodudo Mario é um encanador italiano, eu acho que isso todo ser humano que já pisou no planeta Terra deve saber. Mas além da maravilhosa massa italiana das pizzas, macarronadas, da Torre de Pisa e todos os lugares históricos que existem na Itália, existe uma outra coisa que é bem famosa na Itália e que a Nintendo obviamente não explorou em seus jogos. Sim, meus amigos, nós estamos falando das gangues e principalmente da máfia italiana. E por que que eu tô contando tudo isso pra vocês? Obviamente é por um simples detalhe. O fangame que nós iremos conhecer e jogar hoje coloca o nosso amigo Mario dentro de fato da máfia italiana. Então se você está tão curioso como eu para ver que maçaroca virou esse jogo, não se esquece de se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito. Mais da metade da galera que acompanha os vídeos aqui do canal não são inscritas. Lembrando que é totalmente de graça e assim você me ajuda demais, estamos na meta de chegar até o final do ano em 1 milhão de xalabaias. Por favor, ajuda aí ou se inscreve aí se você gosta. E por fim de conhecermos este fangame maravilhoso, quero deixar aquele recado de sempre que essa série, esse vídeo e esse canal é um grande apoio e oferecimento da Xalabai Store. Só na Xalabai Store você encontra as estampas mais criativas, exclusivas, lindas e cheirosas de todas essas franquias, personagens e nostalgia gostosa que tudo isso traz ao nosso coração. É sério galerota, se liga no tamanho dessas estampas e na qualidade da malha, isso aqui não sai nem na porrada. Mais do que isso, só na Xalabai Store você encontra os toys e pelúcias mais fofos de todo o planeta. Olha só que coisa mais linda. Então não perder tempo, passe agora mesmo no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e conheça agora mesmo a Xalabai Store. Enfim, vamos para o vídeo. Bom meus amigos, estamos na tela de introdução de Super Mario Untold Stories. Estou traduzindo para o português, as histórias não contadas de Super Mario. Temos aqui o press Enter para começar. A gente tem aqui algumas opções, novo jogo, selecionar um level, hard mode sobre nós. Entre com algum código, esse código deve ser um password para você aparecer direto em alguma fase futura desse jogo e para sair também. Vocês estão vendo que tem o Mario ali todo bonitinho e várias barcas de bala crivada na madeira, né? Isso é bem interessante. Vamos dar um new game aqui, seria legal a gente poder fazer um tutorial, né? Mas enfim, o que é isso aqui? Ah, tem tipo uma cutscene no começo, caramba, isso é muito legal. Essa aí provavelmente é a empresa que fez o jogo, né? A equipe de fãs do Super Mario, inspirado em Super Mario Bros 3, créditos a Nintendo. Nintendo, por favor, não derrube esse jogo, hein? Esse é o Mario. E esse é o Bowser. Ah, meio óbvio. Eles são conhecidos como inimigos eternos e lutaram por décadas um contra o outro e tudo mais. Essa é a razão de toda a luta. A princesa Peach. Eles estão lutando todo o tempo para atrair a atração da princesa. Caramba, eu tô me sentindo no Oscar aqui. Tô comentando ao vivo enquanto o cara fala inglês. Esse aí é o final do Odyssey, né? Mas finalmente a princesa rejetou os dois deles e eles não têm mais razão para lutar. Isso foi o final do Mario Odyssey. A princesa falou, não quero nenhum de vocês. Sai daqui, gata nem mais. Então eles se tornaram amigos, melhores amigos, inclusive. Mario, Bowser e o Luigi agora fazem parte de um time famoso. A história desses amigos foi compartilhada ao longo do mundo. Exceto por esse cara, o Larry. Ele é um dos filhos do Bowser e ele não gostou dessa situação. Eles transformaram o Bowser numa pessoa charmosa e o Larry não gostou disso. Então ele começou o diário Mario e Luigi. E ele decidiu se vingar. Ele é conhecido por tentar derrotar o Mario, mas perdeu para ele tantas vezes. E aí ao longo de toda a história, o Mario derrotando o Larry. Nossa, até no Smash Bros, é verdade. Eu nem me lembrava que dava para fazer esse crossover. Então ele escolheu o Luigi. O Larry era muito fã do Poderoso Chefão, então ele quis se vingar ao estilo do Poderoso Chefão. Ele reuniu um grupo de Koopas e outros inimigos em terninhos para sequestrar o Luigi. O Bowser é um cara velho agora. Ele ouviu falar dessa história, mas não pode fazer nada sobre isso. É hora do Mario se vingar. Ele pegou uma pistola, um chapéu e uma roupa de italiano e foi atrás do Larry. Ele não vai voltar até que resgate o seu irmão. Essa é basicamente a história do jogo, muito legal. Talvez ele não seja o tipo de Mario que a gente conhece. Vocês viram que apareceu uma mensagenzinha ali bem rápida no final também. Pressione para a esquerda e para a direita e o A e o D para andar. Bom, antes de mais nada, vamos fazer aquele teste que eu sempre faço de mexer o nosso personagem no controle. E olha só. Sim, meus amigos, esse jogo é 100% jogável no controle. Pontos positivos já para o nosso Untold Stories. Tá, a gente controla ele aqui, beleza. Ah, apertando no analógico ele corre, que no caso é o Shift no controle. O Space, ele pula. Como é que pula aqui? Ah, tá, aqui no caso é o X. E aperte mais tempo para ele pular mais alto. Pode vir correndo aqui, apertar, ele vai pular mais alto. Tá, as caixinhas de interrogação podem, como é que é? Te dão coisas interessantes. Tipo esse cogumelo aqui que eu quero pegar. Vem aqui, boa. Olha que legal esse tijolo quebrando, pessoal. Muito legal, né? Não é igual no Mario, que ele simplesmente some. Ele dá, ele quebra real. Atire com o botão do mouse. Eu não quero atirar com o botão. Ah, peraí. Como é que eu mexo a mira aqui? Não tem como mexer a mira no controle? Eu queria conseguir mudar a mira, é só no mouse mesmo? Pô, é meio paia. Jogar no controle no mouse não dá, né? Eu tenho que jogar no mouse isso aqui? Aperte para fazer o tempo parar. Então a gente tem tipo um bullet time aqui, tá vendo? É legal que a arma tem até o recoil. Olha só que legal. Tá vendo? Você vai atirando, a arma vai fazendo assim para cima. Sensacional. O que? É o shield, na verdade, no controle aqui em cima. E é isso, finish. Só que eu preciso entender como é que faz, pessoal. Para a gente levantar e abaixar a arma. Eu não estou conseguindo fazer isso no controle. Ele vem por padrão configurado para o controle, mas não está indo. Bom, a gente começa na primeira fase aqui. Vocês estão vendo que a gente tem ali um contador de balas, tá vendo? É o simbolinho da bala. Quando a gente recarrega, fica certinho. O escudo, ele não regenera. Então a gente tem que usar com muita sabedoria. E temos aqui o telefone tocando. Vamos ver, o que é isso aqui? Tem que pular? Mario! Mario! É o Luigi que está falando com a gente. É você? É você? Eu estou bem? Não, não, não. Eu estou terrified. Terrified é, acho que é assustado, né? Eu não sei onde eu estou, mas está muito escuro aqui. Escuro e molhado. Por favor, me salve. Ó, beleza. Como é que a gente sai daqui? Tem que pular por cima do negócio, né? Mano, não é possível, velho, que eu não consigo mexer a minha arma. Nossa, eu tenho um número de recarregamentos ali, ó. Não sei se vocês perceberam. Ele vai ficando vazio. Eu não posso ficar recarregando igual um louco também. Tá, vamos falar com o Yoshi. Olá, Mario. Como você está indo hoje? O que? O Luigi? Ele te ligou de um telefone público? Sozinho, tipo, por conta própria? É, foi isso que aconteceu. Aí, aí. Eita, preula. Que agora... Ei, 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 ei. Calma lá, fio. Não, vamos pra cá primeiro. Tá, a gente não consegue passar por aqui. O jogo está meio confuso. Eu estou pensando seriamente em jogar isso aqui no teclado e no mouse, viu, pessoal? É um W, A, S, D, o espaço pulo, o shift corre, o Q, o escudo, o R recarrega. É basicamente um FPS, só que não é um FPS, né? Porque não está em primeira pessoa. Agora você vence, ô otário. Agora, agora... Eu consigo mirar, né? Beleza, vambora. Luigi vai ligar pra gente. Caguei pra você, Luigi. Yoshi também, tchau, Yoshi. Agora a aventura começa pra valer, tá, pessoal? Aí, ó, levei os dois. Tem uma TNT ali em cima. Não, a gente tem que pular nela. Ai, o casco funciona aqui. Caramba, que susto. Se eu pular em cima dele, eu mato ele? Mato também, só que é uma animação diferente. Caramba, que jogo bonito. Que jogo espetacular. Olha só. Tá, eu pulei ali e ativou alguma coisa. Que são essas notas musicais. Ah, meu Deus do céu. Caramba, que jogo difícil. Agora vai. Ah! Meu Deus! Aí, você quer ver que eu vou conseguir completar aquelas notas musicais pra ganhar uma vida? Vocês querem apostar quanto? Agora vai. Yes! Ganhei uma maleta. O que tem aqui dentro? Vamos dar um tiro nela. Tudo isso pra pegar as moedas. Foi o desafio da minha vida. E é isso, né? Chegamos na estátua da Peach. Vamos falar com ela aqui. A vozinha do Mario. Ah, the princess. Falar com o Yoshizinho. Lugar legal, né? Isso aqui costumava ser uma bela fonte com água fluindo, né? Com água caindo. A água foi congelada. Então, é perfeito para os passageiros beber. Com água geladinha, né? E a própria princesa ordenou que construíssem esse espaço. Tá bom. Beleza. História inútil, né? Tá, o que é isso aqui? Eita, preloca. Apareceu o Walter White ali, ó. Say my name. Não deu nem tempo de falar o nome dele. A gente morreu. Vai ter que jogar essa fase tudo de novo. Gostei, hein? O bom é que não tem game over aqui, tá, pessoal? Então é suave pra gente jogar numa boa. Esse cogumelo, ele me dá vida, na verdade, né? É isso mesmo. Ele recarrega a minha vida. Bom, eu acho que a estratégia aqui, na verdade, vai ficar no meio. Meu Deus do céu, é muito rápido. É muito rápido. Não dá tempo. Aqui, 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 aqui. Eu vou morrer. Não, não, não. Não, não. Bom, estamos chegando no chefão com a vida cheia, com o escudo plenamente cheio. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos ficar escondido aqui? Não. Matei, 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 matei. Sem querer. Que diabo eu tenho que fazer? Só ir embora? Inacreditavelmente eu consegui. Do nada, o tiro rebimbou e matou. Tá, a segunda fase, ela é muito parecida com a... Nossa, caramba, que efeito da hora. Vocês viram isso? Vamos falar com o Yoshizinho aqui. Olá, Mario. Ah, como eu disse antes, meu shopping está de volta. Você quer mais informação? Aqui está. Hum, e daí? Caramba, tem um carro. O Porsche do Mario. Muito bom. Olha, essas correntes, você sobe também. Nossa, não vai dar tempo. Bom, vamos fazer o seguinte. Esquece essas notas musicais. Vamos ver o que tem nesse cogumelo azul. Ah, esse cogumelo azul é shield. Certeza. Vamos falar com o Yoshizinho de novo. Olá, de novo. O quê? Você está confuso? Não, eu sou o mesmo Yoshi. Os Yoshi são muito rápidos. Como você está hoje? De qualquer forma, você consegue ver atrás de mim? Sim, eu consigo ver. Como é que eu chego ali? Ah, tem que explodir aquela TNT ali. Antes, vamos matar esse cupazinho aqui que... Quer atirar na gente? Beleza, o que tem nessa maleta? Filha do mamãe. Sensacional. Guardou um cocô ali pra mim, né? Só de pirraça também eu não vou... Não vou bater nessa TNT aqui. Caguei. Beleza, que eu tomei um danozinho. Não me acerta, não. Aí. Só vamos embora. Só vamos embora. Tá, a gente tem que obrigatoriamente entrar nesse cano. Beleza, a gente sai do outro lado. Ah, sai pra lá, rapaz. Muito legal esse efeito da chuva, né, pessoal? Eu estou aqui jogando entretido, mas eu nem falei pra vocês. Olha os respingos da água no chão, nas caixas, no próprio Mario, no Yoshi também. Eita, o telefone tá tocando de novo. Tô ligando pra você, de um orelhão aqui na rua. Alguém já ouviu essa música? Se vocês sabem quem canta, comenta aqui embaixo nos comentários. Mario, corra. Pô, meu amigo, tô correndo, Luigi. Tô correndo, véi. Ih, chefão de novo. Ferrou, mano. É o mesmo chefe. Que bosta, eu imaginei que iam ser chefes diferentes. Eu sempre reclamo pra vocês, os chefes da franquia do Mario, que eles são muito fáceis. Eu acho que a pessoa que fez esse jogo acha a mesma coisa. Galera, se liga só no que eu descobri. Tem um bloco de interrogação aqui. Que ele me dá armamento. Será que melhora? Ah, não. Ele só vai recarregar um ali. Eu já tava achando que ele ia me dar mais poder balístico. Ele ia melhorar a minha arma, ia me dar um rifle ou ele ia me dar uma shotgun. Mas tudo bem, tá valendo. Qualquer merda que ele me desse que me ajudasse a enfrentar o último chefe ali, já tá felizão já. Esse carro não dá pra gente pilotar ele, não? Seria da hora, né? Vambora, pessoal. É agora, meus amigos. Me desejem sorte. Não, 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 não. O cara é unipresente, uniciente, unipotente. O cara me acerta de todos os lugares, de todas as direções. Independente do que eu faço, independente do que eu deixo de fazer. Sinto do que faço, do que fiz e do que vou morrer. Onde só se for, meu amor, vou morrer aonde você for. É agora, hein? Como que eu não acertei ele ali? Ah! Yes! Tá lá, não tá? Ó como que eu tô concentrado. Se liga só, pessoal. Saiu a tecla W do meu teclado, galera. Boa. Musiquinha de quando a gente pega a lua no Mario Odyssey. Essa trilha sonora é sensacional. Ah, tá zoando. Já acabou, Jéssica? O quê? Já? Pô, sensacional. Era uma versão demo, pessoal. Eu não sabia. Eu achei que o jogo tava muito maior, mas completo. Muito, 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 muito legal. Meu, esse jogo ele tem cutscene no começo, contando toda a história. História narrada, com várias cenas de outros vídeos. Inclusive, parece um vídeo do YouTube dentro desse negócio aqui. A gente tem várias, várias e várias mecânicas novas e totalmente diferentes. Só pra começar, a gente tem o Mario segurando uma pistola. Não só o Mario, como os inimigos todos trajadinhos, assim como na máfia italiana. E eu achei isso, o ápice, a coisa mais genial que eles colocaram. E o chefe final também, que é um porre. Eu nunca vi um chefe tão difícil assim em fangames e jogos do Mario em geral. Mas é isso, meus amigos. Esse foi Super Mario Untold Stories. Se você curtiu essa gameplay, achou a proposta do jogo muito interessante. E assim como eu já estou ansioso para a versão completa, ou pelo menos uma demo com mais duas fases. Já deixa o seu link, que é o seu like. Ajuda demais e me motiva a continuar postando todos os dias. E ajuda o YouTube a continuar sempre te recomendando os vídeos aqui do canal. Aliás, falando em canal, se você quer receber acesso antecipado a vários vídeos aqui, antes de todo mundo que está inscrito. Temos agora o botão Seja Membro e Se Tornando no Xalabai é o Gode Supremo. Você leva esse e vários outros benefícios muito do louco. Fica também mais uma vez o convite para que vocês me sigam lá no meu Instagram. Estou sempre postando coisas muito legais. Fotos minhas do passado, onde eu até não tenho barba. E faço sorteios legais da Xalabai Story para vocês por lá também. Além de interagir com vocês pelos stories e DMs, o Instagram e a rede social mais ativa. Mas também temos todas essas outras aqui. Inclusive, eu estou em live quase todos os dias lá no Facebook. Já estou há quase dois anos fazendo live lá no Facebook de jogos do Mario, Mario Maker. Vocês que gostam bastante. Então passem lá e me sigam em todas elas, principalmente no Facebook, fechou? Agora sim, vou ficando por aqui. Lembre-se, sempre lavem bem as mãos. Fiquem em casa, se possível. Vamos todos juntos passar por esse momento tão difícil que o nosso planeta vem enfrentando. Cuide dos seus pais, dos seus irmãos e da sua família. Um grande abraço do seu amigo Pitro. Nos vemos amanhã nesse mesmo bate o horário embaixo do canal. Xalabaias e tchau. E galera, o Corleone está me chamando. Ai, que medo. Vou lá falar com ele, galera. E galera, o Corleone está me chamando.